A CIDADE NO BRASIL 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 E cá estão os tradicionais tapetes de flores que já estão a ser feitos nas ruas aqui e das furnas para te dar depois a percepção dos enfermos. ... ... ... ... Oi, e aí? Você está ali? Você está ali? Cabeça! Você está ali? Você está ali um comériedz. Ah bon!! Ah quer dizer que você esteja? Ah, você está aqui. Não está aqui. Não. Ah, é para quem está? Ah bom. E agora eu vou me mostrar para mim. Está bom! Obrigada. Sexta? Ok. Me faça 20 mil metros de dezembro. Seis sacas com as flores. O velho amigo de há mais de 50 anos aqui, os seus termossos, os seus repossados, ele não falha nestas festas, nestas freguesias. Um homem que eu já o conheço há mais de 50 anos, sempre com essa lida dos termossos, os seus repossados, a moda regional, ok amiga, até a próxima. A procissão vai descer esta rua, depois corta para a direita, vai ali por cima, vem por aqui, sai aqui, estamos mesmo aqui ao lado da igreja, mas é que à nossa frente temos o nosso carteiro, há um homem que também está sempre ligado aqui às festas. Está sempre ligado aqui às festas. E temos aqui a nossa igreja, onde vai sair o Luzer, a prostituição dos enfermos, aqui e dos furnos. E aí 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 A CIDADE NOVA 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 Que a Prisissão DAcer que há um grande percurso a fazer A CIDADE NOVA Tem-se que há água glória à patria, mas água muito sagrada. Você? O filme está horror! Ficando para a casa de banquete, vamos ver um minuto a casa de banquete. Ah, eu vou por aí. Quando não está feita com sede ali, não pode ir para cima. Paga três. E o guião nesta hora já se encontra já na frente da processão. Com um pão. Mãe. Um abraço. 1. Um. 2. 2. 2. 3. O que você está fazendo? 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 A procissão vai por aqui, vai-se do outro lado, mas lá para as 8 horas da noite vai haver a conclusão da procissão, e eu não poderei estar esta hora aqui. Por isso, eu estou determinada da minha parte, desta procissão dos enfermos. Já porque eu já estou mostrando o giro que a procissão é dar. A procissão dos enfermos. E por este caminho, aqui a procissão, no regresso, vai passar. Antes de entrar novamente na igreja. E agora estamos a caminho de casa. Estamos assim aqui das formes. Vamos...